Esta é mais uma composição de José do Frega Essa noite eu tava deitado Quando um pesantelo me pegou Quando eu retornei em mim Eu tava desesperado Eu liguei pro meu amor Ela não me atendeu Deixei recado na caixa de mensagem E ela não me respondeu Já tá fazendo mês Ela nunca ligou mais pra mim Eu vou lhe fazer um pedido Amor, liga pra mim por favor Ligue amor, liga amor Ligue pra saber como eu estou Ligue amor, ligue amor Ligue pra mim por favor Ligue amor, liga amor Ligue pra saber como eu estou Ligue amor, liga amor Ligue pra mim por favor José do Frega Essa noite eu tava deitado Quando um pesadelo Quando um pesadelo me pegou Quando eu retornei em mim Eu tava desesperado Eu liguei pro meu amor Ela não me atendeu Deixei recado na caixa de mensagem E ela não me respondeu Já tá fazendo mês Que ela nunca ligou mais pra mim Eu vou lhe fazer um pedido Ligue pra mim por favor Ligue amor, liga amor Ligue pra saber como eu estou Ligue amor, ligue amor Ligue pra mim por favor Ligue amor, ligue amor Ligue pra saber como eu estou Ligue amor, ligue amor Ligue pra mim por favor Alô galera, aqui é José do Brega Só no balanço do shot José do Brega, o mundo é isso Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o tê-tê-tê só com você Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o tê-tê-tê só com você Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina, nem que eu gaste um real Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina, nem que eu gaste um real Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Opa, pa, 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 Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TGT só com você Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TGT só com você Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina que eu gaste um real Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Opa, papá, parará, opa, papá, vou te pegar Opa, papá, parará, opa, papá, vou te pegar Opa, papá, parará, opa, papá, parará, opa, papá, parará, opa, papá, eu vou te pegar José do Prega, o próprio do Brasil. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta me ligar, porque eu não vou atender. Meu telefone tá de ligado, de ligado pra você. Não adianta me ligar, porque eu não vou atender. Meu telefone tá de ligado, de ligado pra você. O seu site, sua ipop, já tirei do meu e-mail. Eu não tenho mais nada seu, meu celular já te liguei. O seu site, sua ipop, já tirei do meu e-mail. Eu não tenho mais nada seu, meu celular já te liguei. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta me ligar, porque eu não vou atender. Meu telefone tá de ligado, de ligado pra você. Não adianta me ligar, porque eu não vou atender. Meu telefone tá de ligado, de ligado pra você. O seu site, sua ipop, já tirei do meu e-mail. Eu não tenho mais nada seu, meu celular já te liguei. O seu site, sua ipop, já tirei do meu e-mail. Eu não tenho mais nada seu, meu celular já te liguei. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. Não adianta, não adianta mais, eu já sofri e não te quero mais. José do Brega gravando tudo ao vivo. José do Brega, o 1, 2. Toma safadinho, toma meu amor, chapinha na bundinha, pode vir que eu te dou. Toma safadinho, toma meu amor, chapinha na bundinha, pode vir que eu te dou. Ela é safada e gosta de apanhar, apanha pra dormir, apanha pra acordar, apanha todo dia, toda hora sem parar. Mas ela é safada e gosta de apanhar, é de si, toma safadinho, toma meu amor, chapinha na bundinha, pode vir que eu te dou. É de si, toma safadinho, toma meu amor, chapinha na bundinha, pode vir que eu te dou. José do Brega, o 1, 2. Toma safadinho, toma meu amor, tapinha na bundinha pode vir que eu te dou Ela é safada que gosta de apanhar, diz que é gostosa só na hora de amar Apanha pra dormir, apanha pra acordar, mas ela é gostosa e gosta de apanhar É de se tomar safadinho, toma meu amor, tapinha na bundinha pode vir que eu te dou É de se tomar safadinho, toma meu amor, tapinha na bundinha pode vir que eu te dou Vai! Aqui tá cheio, tá bom demais! Vai! 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 José Arthur Preca, do 1 e 2 Pode remexer, pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá, quando eu chego no forró Bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola menina, pra frente pra trás E quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola a menina, tá sentindo pra trás Também pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá e pra cá Também pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá e pra cá José Azubrega, do Rúbio 2 Pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá e pra cá Também pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá e pra cá Também pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá e pra cá Também pode remexer, pode rebolar Rebola a menina, pra lá ir pra cá Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola a menina, pra sentir pra trás Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola a menina, pra sentir pra trás Também pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá ir pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, cala aí pra cá Tô doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho, doidinho pra namorar Tô doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho, doidinho pra namorar Ai, ai eu tô doidinho, ai, ai doido demais Ai, ai eu tô doidinho, meu Deus é paixão demais Ai, ai eu tô doidinho, ai, ai doido demais Ai, ai eu tô doidinho, do jeito que você faz Tô doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho, doidinho pra namorar Tô doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho, quero dançar Tô doidinho, eu tô doidinho, doidinho pra namorar Ai, ai, eu tô doidinho, ai, ai, doido demais Ai, ai, eu tô doidinho, meu Deus, é paixão demais Ai, ai, eu tô doidinho, ai, ai, doido demais Ai, ai, eu tô doidinho, do jeito que você faz Ô neguinha, do jeito que você faz, eu fico doidinho, doidinho, doidinho Alô, Dede Mar, Zé Newton, Fábio Joaquim, Basta da Canenê Ai, mundinho na macota, Antônio Carlos, é pra você, meus irmãos José Tudega, o mundo foi E eu nasci num lugar muito longe, é mais é tudo que eu tenho pra dizer E eu nasci num lugar muito longe, é mais é tudo que eu tenho pra dizer E lá não tinha nem luz nem asfalto, a minha vida eu vou contar pra você E lá não tinha nem luz nem asfalto, a minha vida eu vou contar pra você No sertão, isso aqui tá muito bom, terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita, a vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão, isso aqui tá muito bom, terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita, a vida é lá difícil, mas é boa de viver Pra lhe provar que isso tudo era real Tinha pouco no chiqueiro e muito gado no curral Tinha um quintal que era cheio de galinho, tinha tapioca e também muita farinha No sertão, isso aqui tá muito bom, terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita, a vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão, isso aqui tá muito bom, terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita, a vida é lá difícil, mas é boa de viver No sertão, isso aqui tá muito bom, terra boa, boa da gente viver Tem forró, cachaça e mulher bonita, a vida é lá difícil, mas é boa de viver Oh, saudade e até José do Brega É pra você, novinha A mão nunca foi do carro, então empinha a bundinha Baixa e novinha Baixa e novinha A mão nunca foi do carro, então empinha a bundinha Baixa e novinha Baixa e novinha Baixa e novinha A mão nunca foi do carro, então empinha a bundinha Baixa e novinha Baixa e novinha Novinha dança dentro, novinha dança fora, a mão nunca põe do carro, então empinha a bundinha. Baixe novinha, baixe novinha, a mão nunca põe do carro, então empinha a bundinha. Baixe novinha, baixe novinha. É pra você, novinha. A mão nunca põe do carro, então empinha a bundinha. Baixe novinha, baixe novinha. A mão nunca põe do carro, então empinha a bundinha. Baixe novinha, baixe novinha. A mão nunca põe do carro, então empinha a bundinha. Baixe novinha, baixe novinha. A mão no capuz do carro, tão empinha a bundinha Baixe novinha, baixe novinha Eu tô chegando, eu tô botando, é pra adorar Essa novinha chegando pra rebolar Eu tô chegando, eu tô botando, é pra adorar Essa novinha chegando pra rebolar Peguei o meu sonzão, botei meu CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Peguei o meu sonzão, botei meu CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora A mão no capuz do carro, tão empinha a bundinha Baixe novinha, baixe novinha A mão nunca pude o carro, então empinha a bundinha Baixe novinha, baixe novinha A mão nunca pude o carro, então empinha a bundinha Baixe novinha! José Dubreka, Bo skyy! Vai, aqui tá cheio, tá bom demais Vai, 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 vai José do Preca, do Rúbico Pode remexer, pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá também pode remexer Quando eu chego no forró, bota nega pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola a menina, pra sentir pra trás Quando eu chego no forró, bota negra pra mexer Pode rebolar, pode remexer Isso tá ficando bom, isso aqui tá bom demais Rebola a menina, pra sentir pra trás Também pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá e pra cá Pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebola a menina Pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina Pra lá e pra cá, quando eu chego no forró Bota nega pra mexer, pode rebolar Pode remexer, isso tá ficando bom Isso aqui tá bom demais, rebolar menina Pra sentir pra trás, quando eu chego no forró Bota nega pra mexer, pode rebolar Pode remexer, isso tá ficando bom Isso aqui tá bom demais, rebolar menina Pra sentir pra trás, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá, também pode remexer Pode rebolar, rebolar menina, pra lá e pra cá Essa daqui é pra minha família, minha esposa Elzeniras Pra minha filha Verônica, Antônio Filho, Antônio Neto E Verilete, pessoas que mais eu amo Ô Buté, essa é bonita demais José Fubreca, por um boi Olha meu amor, eu te amo tanto Agora a saudade quer me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Olha meu amor, eu te amo tanto Agora a saudade quer me machucar Você sabe que eu te quero pra mim Não consigo mais viver assim Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui a seu lugar Amor, vem ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar José Fubreca, por um boi Olha meu amor, eu te amo tanto Agora a saudade quer me machucar Agora a saudade quer me machucar Não consigo mais viver assim Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui a seu lugar Amor, vem ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar Agora a saudade quer me machucar Você pode vir aqui a seu lugar Amor, vem ficar comigo A solidão é o maior castigo Não vai embora e fica comigo Nunca mais vou te deixar A solidão é o maior castigo O meu amor foi embora Não me passou o endereço Eu fiquei aqui sofrendo com a falta do cerveja Mas um amigo me ligou e me passou o seu endereço Meu amor, te amo tanto Gosto muito de você Acabo tudo que eu tenho Pra tá perto de você Coloco minha vida em risco Só pra ficar com você Eu tenho muitos amigos Mas tenho no coração Nós trabalhar na construção É a nossa profissão O nome dele é Lagoa E mora no meu coração Hoje aconteceu comigo Tudo que eu tava querendo Era de me encontrar com ela Pra gente conversar E depois beijar na boca Se abraçar e namorar Hoje eu tô satisfeito Por tudo que aconteceu Agradeço o Pai Eterno Que é o nosso protetor Com o aval de Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Com o aval de Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Com o aval de Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Aê Música 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 O meu amor foi embora Não me passou o endereço Eu fiquei aqui sofrendo Com a falta do cervejo Mas o amigo me ligou E me passou o seu endereço Aê Música Meu amor te amo tanto Gosto muito de você Acabou tudo que eu tenho Pra tá perto de você Coloco minha vida em risco Só pra ficar com você Aê Música Eu tenho muitos amigos Mas tenho um do coração Nós trabalhar na construção É a nossa profissão O nome dele é Lagoa E mora no meu coração Aê Música Hoje aconteceu comigo Tudo que eu tava querendo Era de me encontrar com ela Pra gente conversar E depois beijar na boca Se abraçar e namorar Hoje eu tô satisfeito Por tudo que aconteceu Agradeço o Pai Eterno Que é o nosso protetor Com a valde Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Com a valde Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Com a valde Jesus Cristo Eu encontrei o meu amor Aê Música Alô galera Aqui é José do Preca Só no balanço do short José do Preca O mundo vai Quero te abraçar Te beijar e te morder Quero só fazer o TTT Só com você Quero te abraçar Te beijar e te morder Quero só fazer o TTT Só com você Ela é bonita Ela é sensual Pega essa menina Nem que eu gaste um real Ela é bonita Ela é sensual Pega essa menina Nem que eu gaste um real Vou sair de carro novo Pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso Nessa pegadinha Vou sair de carro novo Pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso Nessa pegadinha Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TGT só com você Quero te abraçar, te beijar e te morder Quero só fazer o TGT só com você Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina que eu gaste um real Ela é bonita, ela é sensual Pega essa menina que eu gaste um real Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou sair de carro novo pra pegar essa gatinha Nesse som gostoso, nessa pegadinha Vou te pegar Vou te pegar Opa papá, parará, opa papá, parará, opa papá, parará, opa papá, eu vou te pegar A morena me convidou, pra me entrar na brincadeira, mas ela já me conquistou Já foi logo me dizer de tudo que ela não gosta, mas ela não gosta na cama Ela não gosta no fogão, mas ela não gosta na mesa Ela não gosta no sofá, mas ela não gosta na moto O que não fizeram com toco, ela só gosta de brincar É com o pé em cima do toco, é toco, 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 toco Ela só quer brincar com o pé em cima do toco, é toco, 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 toco Ela só quer brincar com o pé em cima do toco, 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 toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top Toco, 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 é toco, toco, toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top José Tuprega, o top do Brasil A morena me convidou, só vocês Pra mim entrar na brincadeira Mas ela já me conquistou Já fui logo me dizer de tudo que ela não gosta Mas ela não gosta na cama Ela não gosta no fogão Mas ela não gosta na mesa Ela não gosta no sofá Mas ela não gosta na moto Porque não fizeram contor Ela só gosta de brincar É com o pé em cima do top Toco, 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 toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top Toco, 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 é toco, toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top Toco, 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 toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top Toco, 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 toco Que ela só quer brincar com o pé em cima do top Toco, 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 toco Tá, 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 tá Você pode rebolar Tá, tá, tá Você não pode botar Tá, tá, tá Senão você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar José do Preca Tá, tá, tá Você pode remexer Tá, tá, tá Você pode rebolar Tá, tá, tá Você não pode botar Tá, tá, tá Senão você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar Pode remexer Pode rebolar Pra trás, pra frente Que você vai gostar José do Brega José do Brega Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim, por favor me pegue assim Hoje eu vou pegar meu carro, vou sair pra bagaceira Vou encher de mulher, vou beber e fazer zoeira Quando eu chego no forró, a galera me conhece As gatinhas me chamando, safadão venha pra aqui Já sei que tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim Por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim Por favor me pegue assim Hoje eu vou pegar meu carro, vou sair pra bagaceira Vou encher de mulher, vou beber e fazer zoeira Quando eu chego no forró, a galera me conhece As gatinhas me chamando, safadão venha pra aqui Já sei que tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim Por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim Por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Safadão tu é gostoso, por favor me pegue assim Só me pegue assim, só me pegue assim Se chegar perto de mim Por favor me pegue assim, só me pegue assim Só me pegue assim, safadão tu é gostoso Por favor me pegue assim, só me pegue assim Só me pega assim, e chega perto de mim Por favor, me pega assim Essa é pro paredão de som, bota aí meu amigo, tá estourado José do Breca, do Rúbio 2 Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em doida, quando eu toco essa pisada Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em doida, quando eu toco essa pisada Paredão ligado, onde nós passa a patueira levantar 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 José do Breca, do Rúbio 2 Paredão ligado, onde nós passa a patueira levantar Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Paredão ligado, quando é bom tá estourado Dá um chagatinho, treme safadinho Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em doida, quando eu toco essa pisada Agora vem, chega de tanto, sai a rodada A galera em doida, quando eu toco essa pisada Paredão ligado, onde nós passa a patueira levantar Paredão ligado, onde nós passa a patueira levantar Esta é mais uma composição de José do Prega Meu amigo é babaca, só faz o que a mulher quer Sai de casa de noite, só vão dar quando ela quer Ele ainda fica em casa, fazendo as obrigações Quando ela sai pra balada, diz corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Sai daí, seu corno, não sai daí Babaca, não sai de casa, esse corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Fim tocar, não sai do bar, esse corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Não sai daí, seu corno, não sai daí Fim tocar, não sai do bar, esse corno, não sai daí José do Preca Meu amigo é babaca, só faz o que a mulher quer Sai de casa de noite, só volta quando ela quer Ele ainda fica em casa, fazendo as obrigações Quando ela sai pra balada, diz corno não sai daí Não sai daí, seu corno não sai daí Babaca não sai de casa, esse corno não sai daí Não sai daí, seu corno não sai daí E tocar não sai do bar, esse corno não sai daí Não sai daí, seu corno não sai daí Não sai daí, seu corno não sai daí Não sai daí, seu corno não sai daí E tocar não sai do bar, esse corno não sai daí José do Preca O próprio do Brasil Eu saí de casa pra caçar trabalho Fudei o dia inteiro e não encontrei Eu vinha voltando com a cabeça fregalada Eu encostei no bar pra tomar uma gelada Quando eu tava bebendo, ela me apareceu Eu fiquei com raiva do barraco que ela fez Eu amo ela, já me declarei pra ela Pois eu pedi ela e ela não me deu Não gosto mais de tu, só porque tu não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Pedi um beijo ela e ela não me deu Eu saí de casa pra caçar trabalho Fudei o dia inteiro e não encontrei Eu vinha voltando com a cabeça fregalada Eu encostei no bar pra tomar uma gelada Quando eu tava bebendo, ela me apareceu Eu fiquei com raiva do barraco que ela fez Eu amo ela, já me declarei pra ela Pois eu pedi ela e ela não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Não gosto mais de tu, só porque tu não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Eu pedi ela e ela não me deu Pedi um beijo ela, que ela não me deu Alô, boi, alô, lagoa, essa é pra vocês, meus irmãos José Adubrega, buru do boi Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Viz que ela deu, e a vizinha tava toda assanhada Vestida de mim, sabe se a casa deu Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Viz que ela deu, e a vizinha tava toda assanhada Vestida de mim, sabe se a casa deu De madrugada o tempo tá ficando bom Tava agitando o som e deu vontade de jantar A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Me convidaram pra fazer uma festinha na casa de minha vizinha Viz que ela deu, e a vizinha tava toda assanhada Vestida de mim, sabe se a casa deu De madrugada o tempo tá ficando bom Tava agitando o som e deu vontade de jantar A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A vizinha logo respondeu Quem comeu, comeu, quem não comeu, chega pra cá A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Mina, você não vem, senão você acostuma A gente vai jantar e só depois dá uma A gente vai jantar e só depois dá uma Mina, você não vem, senão você acostuma Ó o Festa Boa, lá de casa só tem flor e banheiro Esta é mais uma composição de José do Brega Quando eu chego no salão que eu morro e não vejo você Fico louco e vou ter fé, apaixonado por você Você é a minha vida, você é o meu viver Eu não posso passar muito tempo sem te ver Já falei com meus amigos que eu gosto de você Me na cabeça louca se quando eu não vejo você Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Porque eu gosto de você Quando eu chego no salão que eu morro e não vejo você Fico louco e vou ter fé, apaixonado por você Você é a minha vida, você é o meu viver Eu não posso passar muito tempo sem te ver Já falei com meus amigos que eu gosto de você Eu só amo você Minha cabeça louca se quando eu não vejo você Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Porque eu gosto de você Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Porque eu gosto de você Você é a minha vida, você é o meu viver Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Tum, 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 tum Meu coração tá batendo no meu peito Tum, 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 tum Meu coração tá batendo no meu peito Volte meu amor que eu tô tomando toda Volte meu amor que eu tô tomando toda Volte meu amor que eu tô tomando toda Saiu toda noite e eu tô tomando toda Saiu toda noite e só chego de madrugada Saiu toda noite e só chego de madrugada Mas eu choro com saudade dela Meu coração tá batendo no meu peito Meu coração tá batendo no meu peito Tum, 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 tum Meu coração tá batendo no meu peito Alô, Mané Rocha! Alô, Zé Zidio! Você já tem outro no meu peito Você já tem outro no meu lugar Menina, me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Essa é bonita demais José do Brega José do Brega O Lúcio do E Menina, não olhe assim pra mim Senão eu posso me apaixonar Já não consigo viver assim Você já tem outro no meu lugar Perto de você Bem longe de mim O meu coração só tem sentimento Eu já não suporto viver assim Pelo amor de Deus Menina, me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Menina, me liga, me diga seu nome Me fale agora, senão você some Aonde está você? Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Pra outro lugar Aonde está você? Aonde está você? Aonde estás agora? Preciso te ver Não vai embora Eu te amo tanto Vou me entregar Vou te levar daqui Pra outro lugar Essa é bonita demais Essa é bonita demais Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te abalto Eu te amo tanto Eu te amo quanto Eu te amo tanto Você tá bem voltar Eu te amo tanto Eu te amo é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto